Ao incluir o Bolsonaro no hall de investigados desse inquérito sobre fake news, a pedido do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ele deu ao presidente da República uma aparência de delinquente em série. E, segundo o Alexandre de Moraes, o comportamento do Bolsonaro pode ser enquadrado em 11 crimes. E o Bolsonaro não se deu por achado. Ele declarou que o Moraes não intimida, classificou esse inquérito das fake news de ilegal e ameaçou reagir fora dos limites da Constituição. Está escorrendo pelos subterrâneos de Brasília um melado que, se não for contido, costuma resultar em crise institucional. E, para desassossego dos bolsonaristas, o Alexandre de Moraes será o presidente do Superior Tribunal Eleitoral na sucessão de 2022. Na visão desse futuro comandante do processo eleitoral, o Bolsonaro está realizando, nesse momento, um passeio pelo Código Penal e pela Lei de Segurança Nacional. Eu vou até ler aqui, para não correr o risco de ser impreciso, os crimes, os delitos que podem, em tese, ser imputados ao Bolsonaro, segundo a visão do Alexandre de Moraes. Hoje é calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou ao criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social, incitar a subversão da ordem política ou social e, por último, dar causa à instauração de investigação, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que sabe ser o acusado inocente, com mera finalidade eleitoral. Quer dizer, o Bolsonaro flerta ainda com a prática de um décimo segundo crime, que é o crime de responsabilidade. O Alexandre de Moraes se absteve de mencionar esse crime, porque, nesse caso, o papel de julgador cabe à Câmara, não ao Supremo. Atual presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, já informou que o Bolsonaro namora esse crime de responsabilidade, que leva, ou que pode levar ao impeachment, no instante em que ele conspira contra a legitimidade do sistema eleitoral eletrônico e coloca em dúvida a realização das eleições de 2022. Ninguém disse ainda, talvez por pena, talvez por uma certa estupefação, mas o Bolsonaro se tornou um cliente de caderneta dos tribunais superiores de Brasília. No total, ele já responde a seis processos. Três no Supremo, onde correm os inquéritos sobre fake news, aparelhamento da Polícia Federal e a suspeita de prevaricação, no caso da vacina Covaxin, e outros três no TSE, onde tramitam o recém-aberto inquérito das mentiras sobre urnas eletrônicas e um par de pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Alheio a todos os riscos, o Bolsonaro se comporta como se fosse um político invulnerável. Mas um presidente que lida com tantos fios desencapados, Fabiola, por mais potente que seja o seu sistema de blindagem, não está livre de ter o mandato eletrocutado por um curto-circuito a qualquer momento.